Nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Faça essa oração comigo se você acredita que Deus tem um milagre para você, nesta hora, neste momento. Senhor meu Deus e Pai, agradecemos por seu gigante e imenso amor, que se manifesta todos os dias. Te pedimos perdão por todas as vezes que te entristecemos quando praticamos algo que não estava consoante a tua vontade e o teu querer. Tu és o Senhor da nossa vida e nos submetemos a ti, o controle de nossas vidas. Que o Senhor haja conforme a sua vontade, guia os nossos passos e os nossos dias de acordo com o que é melhor para nós. Entregamos a ti toda a nossa vida como Abraão entregou o seu Isaac a ti, aquilo que esperamos tanto para ter, mas que agora o Senhor nos pede. Que o Espírito Santo nos traga paz ao entregarmos tudo ao teu governo. Aumenta, Senhor, a nossa fé, fortalece a nossa fé como a fé de Abraão. Sabemos que nada é impossível para ti. Que a cura, a restauração e os teus milagres, as tuas bênçãos, fluam em todas as áreas de nossas vidas. Amado Pai Celestial, nos aproximamos de ti com o nosso coração cheio de gratidão e reverência. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. Tu és o Senhor da vida e da eternidade. Queremos declarar hoje diante de ti o nosso amor e toda a nossa adoração somente a ti. Pai, te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Tua graça e misericórdia nos alcançaram quando éramos indignos. O sacrifício de Jesus na cruz é a maior expressão de amor que já conhecemos. Obrigado por nos amarem de maneira tão profunda e incondicional. Recordamos os milagres que testemunhamos em nossas vidas e na história da humanidade. Tu abriste o mar vermelho para livrar o povo de Israel da mão do faraó. Curaste os enfermos, ressuscitaste os mortos e transformaste corações endurecidos. Senhor, manifesta o teu poder em nossas vidas hoje. Porque tu és o médico dos médicos, o grande médico. Pedimos que restaure os corações partidos, que o Senhor cure as doenças físicas e emocionais. E renove a esperança dos desanimados. Que a tua presença traga cura completa e restauração em todas as áreas, tanto da minha vida, como do meu irmão, da minha irmã e de suas famílias. Assim como Abraão creu contra toda esperança, também cremos que nada é impossível para ti. Quebranta o nosso coração para que possamos cada vez mais confiar em ti de forma profunda e intensa. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, que venham os milagres. Pai, abençoa as nossas famílias, as nossas finanças, os nossos relacionamentos e ministérios. Derrama o teu favor sobre nós. Que sejamos canais de bênçãos para outros, compartilhando o amor que recebemos de ti. Senhor, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio seguro. Protege-nos de todo o mal, das ciladas do inimigo e das tempestades da vida. Que possamos encontrar abrigo sob tuas asas. Senhor, nós te somos gratos. Dedicamos a ti todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a nossa honra. Porque somente tu és digno de toda a honra, glória e adoração. Que nossas vidas sejam um hino de louvor contínuo a ti, nosso Deus fiel. Tu és o nosso amado Abba, nosso Pai fiel. Te adoramos e nos rendemos a ti. Tu és o criador de todas as coisas, o sustentador da nossa vida, da nossa alma. Em teus braços encontramos amor, refúgio e segurança. Queremos expressar o nosso amor e devoção a ti, somente a ti, Pai Santo. Abba, tu és o Pai que nunca nos abandona, mesmo quando erramos, tu nos acolhes com amor e graça. Obrigado por nos chamar de filhos e nos dar a identidade e um propósito através de Cristo Jesus. Que possamos sempre dedicar a ti toda a nossa confiança, como Abraão confiou, sabendo que tu és fiel em todas as circunstâncias. Senhor Jesus, amigo fiel, lembramos da cruz onde pagaste o preço pelos nossos pecados. Tua morte trouxe vida a nós. A tua ressurreição nos deu esperança. Queremos seguir os teus passos, amando-os aos outros como tu amaste. Que a nossa fé em ti seja inabalável, ó amigo fiel. Espírito Santo, amigo consolador, agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Tu nos guias, nos ensinas e intercede por nós. Quando não sabemos como orar, tu conheces os nossos corações e intercedes com gemidos inespremíveis por nós diante do Pai. Que possamos ser sensíveis à tua voz e obedecermos os teus direcionamentos, os teus comandos. Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade perfeita, vivemos em comunhão convosco. Que a nossa adoração seja sincera e profunda e que possamos nos devotar a vós cada vez mais com intensidade do nosso coração. Que nossas vidas reflitam a tua glória, ó amado Pai, Senhor do impossível. Agradecemos por este momento de intimidade e comunhão, em oração contigo e juntamente com os meus irmãos. Nossos corações transbordam de gratidão por tua fidelidade, amor e cuidado. Queremos encerrar esta oração com palavras de amor e total confiança somente em ti, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor ouve as nossas pedições. Cada palavra que pronunciamos é como um incenso suave que sobe até o teu trono de glória. Agradecemos pelas bênçãos que já recebemos e pelas que ainda estão por vir. Tua graça é suficiente para nós. Senhor, sentimos o fluir dos milagres. A cura está acontecendo. As portas estão se abrindo. Os relacionamentos estão sendo restaurados. Os nossos olhos materiais veem o natural, mas os olhos da fé declaram o sobrenatural. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Pai, estendemos as nossas mãos em oração por nossas famílias. Que cada lar seja um lugar de paz, amor e unidade. Que nossos irmãos e irmãs experimentem o teu toque transformador. Que os laços familiares se fortaleçam em ti. Espírito Santo, enche o nosso coração de júbilo. Que a alegria da salvação transborde em nossas vidas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nada pode nos separar do teu amor. Que a esperança floresce em nós como um jardim em plena primavera. Deus, declaramos que isso é só o começo. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que começaste em nós completarás, Senhor Jesus. Os nossos sonhos, os sonhos que plantaste em nossos corações florescerão. A jornada é longa, mas confiamos em ti. Encerramos esta oração com um sonoro amém, Pai de amor. Que nossas palavras ecoem nos céus e se tornem realidade diante do teu coração. Continuaremos sempre a te buscar, a crer e a declarar a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Se você crer na sua bênção, no seu milagre, coloque amém nos comentários uma palavra que Deus colocou no seu coração. Se você quiser fazer um pedido de oração, também deixe nos comentários que estaremos orando por você, por sua preciosa família, em nome de Jesus. Te peço com todo o coração e humildade, se você puder, se inscreve em nosso canal, ative o sininho das notificações, curte, comenta e compartilhe. Que Deus abençoe a você e a sua preciosa família, hoje e sempre. Amém.